Se é que ouve. Olha Marina, a gente passou assim a sentir o nosso crescimento, a gente pensa sempre nos CDs, né? No caso nem eram CDs na época, o terceiro LP, né? A gente é da época do LP. Eu também! Então, é, somos da mesma época, somos da mesma época. As vidas maravilhosas do LP. Né? Eu gosto. Então, quer dizer, a partir do terceiro LP que a gente sentiu que a gente teve um crescimento, assim, significativo... E qual foi o terceiro LP? Foi o Catedral 3. Catedral 3, aquele que é um duplo? É, é o que tem a música, o silêncio. É, é o que tem a música, o silêncio. É, é o que tem a música, o silêncio. É, é o que tem a música, o silêncio. E não César na guitarra, César